O Uncharted 4 E hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente do último vídeo. O último vídeo eu trouxe para vocês mais de uma hora de vídeo. Agora como eu falei no último vou continuar uma sequência de mais ou menos 10 a 15 minutos por cada vídeo com a qualidade um pouco melhor do que aquele vídeo que vocês viram. E também aquele primeiro vídeo foi em 60 fps eu gravei o que é um pouco um desperdício assim porque o Uncharted ele roda com 30 fps no Playstation 4. Então não tem um porquê eu ficar colocando em 60 fps até porque mais espaço para você gravar o jogo é maior também tem tudo tem todas essas coisas. Então hoje eu vou trazer para vocês como eu falei sempre quando tiver os diálogos ali entre ele e o irmão dele e outras pessoas ou terceiras pessoas do jogo eu vou deixar que eles falem que eles interagem vou ficar calado vou falar mais quando não tiver esse tipo de coisa tá bom. Então essa é a continuação de onde nós paramos a última vez vou mostrar coisa por coisa aqui como eu falei vai ser mais ou menos um vídeo de uns 10 a 15 minutos aí. De agora em diante todos os vídeos serão assim serão bastante vídeos agora até porque a primeira hora ali não é nada comparado com o tamanho do jogo que é na verdade né. 15 anos depois uau! Claro que encontraremos sempre encontramos Uau! Mais uma vez aí o gráfico que é maravilhoso né não tem muito o que falar olha só tem a transição ali que eu falei que eu falei no primeiro vídeo que aquela transição do cutscene ali que é o vídeo mesmo e o jogo olha só que legal embaixo da água é interessante eu ele sempre traz esse tipo de gráfico aqui com o one chart eles são muito bons mesmo não tem muito o que falar ok já entendi aqui o x é pra você subir bolinha pra você descer e vamos procurar o que é que temos que encontrar ali que eu nem vi mais o que que era eu tava falando eu acabei ficando despercebido aqui no que é que a gente tem que encontrar uau uau um tesouro opções aqui vamos inspecionar o que é esse amuleto é um avião um aéreo ali meio que como um peixe um peixe voador eu acho ok foi na sorte na cagada nem sabia que tinha isso aí opa tem mais alguma coisa aqui opa tem um pouco de corrente aqui que tá me puxando ali pro fundo deixa eu ver tô meio perdido aqui deixa eu ver onde que é aqui eu vou seguir os os pedaços opa achei alguma coisa ali um container é temos que entrar lá mergulhador experiente mesmo sozinho é sempre perigoso então vocês em casa estiver mergulhando tenho que apertar novamente aqui o triângulo aqui quase quebrar o controle porque não é fácil vou quebrar o dedo né conseguimos opa vou quebrar o controle vou quebrar o controle bom ele pediu pra mim assegurar primeiro o outro a carga que tá ali a carga que tá ali não sei como fazer vamos dar uma olhada aqui por fora e ver o que que tá acontecendo aqui é tem muitas pessoas que fazem vários vídeos eles primeiramente jogam aquela fase pra entender um pouquinho o que que acontece e depois voltam de novo ali pra poder jogar e assim eles explicam pra vocês melhor o que tá acontecendo aqui não nós fazemos tudo ali ao vivo e a cores na hora não tem essa de ah vamos ali vamos seguir aqui primeiro é uma vez só morre morreu perder perdeu e aí pesado agora com a caixa ali é incrível é bem legal isso porque você sente no controle mesmo que tá acontecendo ser pesado se não é pesado você sabe é bem legal isso ok então eles estão ali em cima vamos vamos dar uma olhada lá o que que acontece se eu tenho que fazer alguma coisa prender ali pra levar ok ok desculpa aí pessoal como eu falei desculpa aí não é fácil gravar aqui pra mim porque eu trabalho praticamente a semana inteira quando eu tenho tempo eu faço os vídeos e agora que eu tô em casa decidi fazer os vídeos aqui eu tenho crianças em casa hoje e eles curiosos sempre querem vir aqui e ver o que que tá acontecendo obviamente ah eu tenho eu entendi bem ali eu tenho que passar e por volta tava tentando enganchar apertando tudo quanto é tipo de botões e não acontece tem um pouco de corrente aqui opa interessante fica um pouco distante ficar um pouco distante ele sempre ficar distante desses equipamentos de levantamento maquinário você nunca sabe o que pode acontecer nem mesmo você não espera olhado tudo esperamos que não tenha nenhuma moreia ali embaixo porque pra quem já pescou no mar não sei se você já pescaram com arpão e tudo eu já é perigo é perigoso é na itália já várias vezes que eu fui pra itália lá então eu pescava eu gosto de mergulhar e tal você pesca com arpões e tudo é maravilhoso mas bem perigoso mesmo é sempre melhor fazer em duas pessoas porque você nunca sabe o que pode acontecer ali embaixo da água né mais uma vez vou quebrar o controle velho uh oh vai 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 cargo present and accounted for yeah with 5 minutes of oxygen to spare Jesus hey maybe you should hang out then see if you can find some other treasures down there nah i'm good wanna ride up love one let me know when you're on the sling ok i'm in position Tenho a impressão que vai acontecer alguma coisa de errado ali, como sempre, né? O que é o mais provável e óbvio. Se não acontecer nada, eu não acredito. Uau! Que gráfico! Caraca, meu! Uau! Como eu falei antes, se vocês escutarem alguns barulhos é porque eu aperto muito o controle. Você tem que apertar, você é obrigado a apertar. Aqui ainda é o vídeo, né? O cutscene. Vídeo ainda, vídeo ainda. E o jogo, viu só essa transição? É maravilhosa essa transição. Vem cá, que eu vou te dar um abraço, vem. Vem cá, que eu vou te dar um abraço, vem. Tenho a impressão que tem alguma coisa aqui. Algum, algum... Pigeon, algum... Vamos explorar um pouco aqui também o local. Ver se acha algum tesouro, alguma coisa assim. Não o Kiko do Chaves, obviamente. Já vou, já vou. Ah, sabia! Tinha alguma coisa aqui. Então, opções Arcade Coin. Olha só que legal, uma moeda de jogos aqui. Token for Arcade Coin. No cash value. Tá, legal. Para jogar, para quem não conhece essa garotada nova aí, isso aqui é para quem jogava nos fliperamas. Eu, que já sou velho, no caso, né? Ok. É sempre perigoso abrir esse tipo de caixa, você nunca sabe o que tem dentro. Pode ter explosivos. Veneno. Urânio. Cobre. 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 Hum. Cobre. 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 Ei, ei, Nate. Nate. Hold on. Ei. Ei, o que você está fazendo aqui? Ah, eu tenho um presente para você. Um presente? Um presente? O que é isso? Eu tenho algumas notícias para o meu contato sobre aquele caixa do costo de Malaysia. Oh, não. Ah, o navio está intacto. O carro vai para o pego. Você é um persistente quando eu te dou isso. E... Tudo o dinheiro veio para o equipamento também. Nós todos estávamos. Excepto, ah, o meu melhor cara. O cara que eu confio para o trabalho, o único único, ele... Ele tem calos. Minhas costas nunca se caladas para começar. E me diga, esse contato é o seu? Ele conseguiu os permissões? Não, ele não conseguiu os permissões. Ninguém conseguiu os permissões. Claro que não. Mas, Nate, você vê que isso funciona em nosso favor. Sem permissões significa não competição. O navio é nosso. Sem permissões significa não ir. Nate... Isso é dinheiro para nós. Para os dois, ok? Eu não sei sobre você, mas eu não quero trabalhar em salvagem quando eu estou 60 anos. Você? Claro que é uma prisão. Não. Escute, eu tenho que passar. E confio em mim, você também pode. Ok, só toma isso com você. Humorra-me, ok? Eu não vou mudar minha mente. Então, não é difícil de dormir, não é? Não é difícil, Nate. Mas, pensei sobre isso. Você realmente fez o seu trabalho em casa. Se eu fizer a área de pesquisa, você não fazia um encontro. filho de puta. Não, não, não há jeito. Você está indo com os outros. Está descalço ali, só de meia. Deve estar um chulé danado. Uma vida normal. Vamos ver o que que traz uma vida normal. Isso aqui é o quê? Ah, Uncharted 2? Se eu não me engano. Olha aqui todos os tesouros dos outros Uncharted. Não é possível. Sir Francis Drake, toma uma arma para Sully. Legal isso ali, eles mostrarem várias coisas que... fizeram parte dos outros Uncharted. Para quem jogou aí, um pouco de memória. Você vai... lembrar como foi. Que para mim todos os Uncharted... foram ótimos. Mas talvez o 2 tenha sido o melhor até agora Bom, falando sem jogar esse aqui ainda E pelo que eu escutei tudo, sem dúvida Esse aqui será o melhor Uncharted Temos aqui Sim, obrigado por nada, St. Dismas As coisas ali do Sam, o irmão dele Que aparentemente morreu na prisão Quando eles estavam fugindo da prisão ali Tudo por causa daquele palhaço lá Que matou o Vargas Não me lembro o nome dele até agora Mas é Uh oh, acabaram? A bolinha é tão leve ali Porque olha que ela bate Ok, tá faltando alguma coisa aqui Cadê ele? Tá faltando, não tá? Eu acertei um, dois Três Oh Troféu Still got it Tava bem escondido aquele ali Mas eu não consegui achar Tava bem escondido Tava bem escondido Todo mundo realmente Ok. Chega. Ainda conseguiu. Vamos descer e ver a gatinha ali embaixo, né? Olha só que casa legal. Bem familiar mesmo. Fotos do que aparenta ser China. Japão não. China talvez. Uma das coisas que eu adoro aqui, né? Lavar as roupas. Vamos dar uma volta aqui por cima e ver o que tem. E é isso aí. Mapa Mundi aqui no caso. Bangkok. Guia de viagem. África. É uma casa bem legal. Um pouco parecida com a que eu vivo agora, só que o meu loft, que é a parte de cima ali, onde que tem... Onde que ele estava, lá em cima, aqui na minha, não tem uma escada para subir e não é tão organizado ali. Até porque é mais baixo. Mas bem parecida. Ah, o casamento. O casamento. Uau. O tio dele ali, chorando. No fundo, olha só para vocês verem. Olha lá, na primeira foto. Olha só fora. Os gráficos parecem bastante, assim, o do The Last of Us, que como eu já falei, parece muito assim, até a jogabilidade é bem parecida. É um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje, tipo Playstation. E em geral mesmo, para mim é um dos melhores. Bom, chega aqui, né, de olhar aqui em cima, ver o que que tem. Vamos descer. Como eu falei antes, descer para baixo, subir para cima. Bem, eu estava pesquisando algo. Oh, é isso o que nós chamamos esses dias? Eu estava. Ei, você gostaria de pegar a comida? Eu estou apenas... Enfimando aqui. Oh, é, é claro. Obrigada. Obrigada. Obviamente que a comida está aqui, né? Bem parecida com o estilo da minha casa também. Até porque nós comemos quase sempre, temos uma mesa e tudo, mas não sentamos na mesa. Comemos de frente à TV, sentado no sofá, com uma mesinha de café ali do lado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, como foi o seu dia? Foi tudo bem. Hum? Nós não temos nada disso. Oh, desculpa. 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 Como foi o seu dia? Foi tudo bem. Um dia típico no paradigma. Hum? 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 Quem queria? A Jarom? Tchau. Amém? Então, ela começou como uma parte de turismo em Bangkok, mas eu não acho que o magasino vai gostar do ângulo que eu estou fazendo, porque todo mundo imediatamente comentou sobre o quão rude o smog foi, que foi como um choque para os alunos, que foi o segundo que você saiu de frente, então, é o que eu estou fazendo, então, é o que eu estou fazendo, então, ele está bem distante ali, pensando em acontecer o anjo que estava com o irmão dele, né, no caso. A gente do Bangkok, e o smog, e como eles não conseguem ter um voo em algum lugar, e as pessoas não conseguem respirar. Uau, eu me desculpe, eu estava no parque de bola, eu estava no parque de bola, certo? Em um estado diferente, mas sim, você estava no parque de bola. Ok, mas... Sem permissos, sem permissões, significa cadeia, vocês sabem, né? Eu não estou tomando por causa de mim, ok? Eu aprecio o gesto, é apenas... Eu vou fazer os ingredientes. Você fez eles ontem. Não, você cozou, eu cortei, é tudo bem. Quer dizer, pelo menos... Deixe-me tentar ganhar ou algo. Deixe-me jogar para você. Você vai jogar para mim? Sim, sim, você é um pequeno jogo de televisão. Eu acho que eu posso derrubar a sua escala. Você acha que você pode derrubar a minha escala em meu jogo de televisão? Sim, eu acho que você está preocupado agora. Você nem sabe o que é chamada. Eu não preciso saber o que é chamada. Eu vejo você jogar. É a correr e a correr, e eu tenho um talento natural para isso. Então, o que você diz? Chico? É uma competência? Oh, uau, ok, cowboy. Ah, Playstation 2. É isso. Ah, eu tenho uma competência. É isso? Não, precisa ser desesperado. Não, precisa ser desesperado. É isso? Isso levou muito tempo. Você não tem paz. Quando você botar algo de luz, você esperava... Ok, está aqui. Ok, está aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ele não é tão velho assim, ele deveria saber bem como jogar Crash Vamos ver se eu sei como jogar Crash Uau, uau, não é fácil Mas é um videogame, Nathan Eu sei o que aconteceu aquela hora, eu pulei muito cedo E é um buraco que é de dois pulos, se eu não me engano Ah, novamente, novamente o mesmo erro Ok, agora eu vou conseguir Eu não era ruim nesse jogo, vamos lá E nem, não, tem o que, só uns 15 anos? Mais uma pedra, ok, 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 ok Ok Uau, achei que já era ali Morri, morri Pra mim era uma raposa do mesmo jeito, eles estão brigando se é uma raposa ou não, pra mim ele era uma raposa Você pediu por isso Você tem que me enganar Eu praticamente tinha Você pode dar uma outra peça Vamos lá, douba ou nada, minha carro poderia realmente usar uma boa limpa Você vai começar a falar agora? Há esse modo chamado Easy Mode, eu só o変o É muito mais fácil É, eu acho que vou ter que contar Cortar o vídeo aqui, porque a gente sabe onde que isso vai parar, né? É, claro Criançada, agora a gente vai ter que cortar o vídeo Opa Já acabou Papéis e mais papéis Essa é a parte que eu mais gosto do meu trabalho Insistente, hein? Insistente, hein? Vamos lá, mano Tudo bem, eu venho, venho Caralho Sim, posso te ajudar? Sim, eu estou... Estou procurando o meu pequeno irmão Não, olha só Hum, uau Duel Duel Mano, se eu tivesse conhecido, eu te juro que eu teria vencido... Você teria vencido. Eu sei, talvez. Não. O que é importante agora, é que eu estou fora. Ei, ei. Você ainda está comigo? Nele um pouco de água. Você não vai me passar ou não, é? Eu... eu só posso... É muito para digerir, você sabe? Mas... Como você saiu? Quando você saiu? Como você até aqui encontrar eu? Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Eu quero ouvir sobre você. Eu? Eu? Sim. O que está a dizer? Eu tenho alguns antigos contatos. Me contem algumas histórias loucas. Nós histórias loucas. Deixas loucas. Ficou. 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 Esticou. Ficou. Ficou. Ok? Bom, eu acerto a casa, eu não secai para você, pero a caixa é sua grande tid information. Você percebe? Queoucho? O que eu posso dizer? Outra cidade perdida foi destruída, e, ah, nós conseguimos sair da vida, quase queira. É incrível. Sim, 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 foi. Eu gostaria que você fosse lá. Não, é literalmente incrível. Você me diz que você desculpa em uma outra terra arqueológica, e de alguma forma você conseguiu sair de nada. É uma história da minha vida, acho que. Mas, você sabe, eu consegui pegar alguns trinkets aqui e lá. Deixei o carro, a casa, o reino de interesse... O reino de interesse? Eu estou casado. Eu não acredito que... Elana, das histórias, é minha esposa. Você tem que vir e conhecê-la. Amanhã, dinheirinho, no meu lugar. Você está vindo para dinheirinho, eu posso contar ela tudo sobre você. Eu tenho que contar ela tudo sobre você. Nathan... Eu estou em um monte de problema aqui. O que? O que você está falando? Que tipo de problema? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse vídeo aqui demorou mais do que eu esperava. Meia hora de vídeo e um pouquinho mais. Falei que faria vídeos de 15 minutos, mas não deu até agora. Vou fazer os próximos de 15 minutos. Se inscreva no canal, deixe o seu gostar e um comentário e o que vocês querem que nós façamos com o vídeo. E é isso aí por hoje. Muito obrigado, João Lula, aqui no canal Vigilante. E até mais. E até mais. E até mesmo. Eu drawing vocês. E aí, eu vou deixar vocês lá para it ser recommendcê-las.